Estamos com o RPM aqui, acho que vários conhecem Para tirar o corte das motos injetadas Estou com a BIS aqui, 2012 E vou estar fazendo a instalação na BIS, certo? Do RPM Então vamos acompanhar aí A montagem do RPM na BIS O aparelho vai ser instalado aqui, na central Aqui está a central da BIS Vou arrancar aqui A central não vou arrancar, não que vai ser mais fácil arrancar o plug Porque é instalado no chicote Certo? Vai ser instalado aqui Aqui onde vai ser instalado Fiz um diagrama aqui Na mão aqui, para poder fazer a instalação Que eu não guardei a instalação de cabeça ainda, certo? Vai precisar de uma fita isolante E um alicate de corte, certo? Fiz um suporte para deixar o celular aqui Então vamos fazer a instalação Vamos fazer a instalação Tem que abrir o chicote, viu? Então não precisa ter dó, não Pode abrir sem dó Depois fechando certinho, sem gambiarra Filé do boi Aqui, ó Certo? Então vamos começar aqui pelo Vou começar de cima para baixo, ó Amarelo Aqui está o RPM, certo? Deixa eu tirar aqui também Fica mais fácil Vamos pegar o fio amarelo aqui, então O fio amarelo aqui, ó Vixe, Mari Está um balaio ligado Que eu vou ter que descascar tudo daqui, hein? Deixa eu ver aqui Esse RPM é usado Não é novo Por isso está esse balaio ligado Então vai virar o amarelo aqui Aqui, ó Então o amarelo é esse Vai sair Creio que é esse aqui, ó Que vai começar pelo fio amarelo Vamos lá O fio amarelo Vou pegar daqui Não precisa ser muito comprida daqui Não vou detalhar muito Não vou explicar muito aqui, viu? Vou fazer a instalação aí Para um bom entendedor Se o cara quiser instalar Já está bom Não vou ficar detalhando Porque isso daqui é um serviço cobrado, né? Então não posso ficar divulgando aí Muito detalhe Porque eu preciso ganhar dinheiro, né? Aqui só descasca o fio, ó Vamos lá Certo, o amarelo está pronto Vamos agora para o fio azul e amarelo É o fio da faísca, do pulsor Azul com amarelo Esse daqui, ó Azul com amarelo Vou cortar ele também Então vai ligado no... Aqui na... Na ECU No fio azul Com amarelo também Ó, tem esse daqui que é amarelo com risca azul Não é esse É o azul com risca amarelo É o azul com risca amarelo Cadê ele aqui, meu pai? Aqui, ó Escondido aqui, ó Azul Com risca amarelo Para de ficar atrapalhando Abre aqui uma brecha para poder fazer a ligação Agora vamos para o... Rosa com azul Rosa com azul Da bobina Vamos ver aqui O rosa com azul Vai ligado nele o... Fio verde Fio verde está... Aqui, ó Fio verde Vai ligado no rosa com azul Deixa eu colocar isso aqui Não estou atrapalhando Fio verde está... Fio verde está... Aqui, ó Vamos procurar aqui Rosa com azul Aqui, ó Rosa com azul Aqui, ó Rosa com azul Aqui, ó Rosa com azul Agora vamos instalar o... Rosa e branco Rosa e branco tem que ser cortado Vai ligar para um lado E para o outro lado Rosa com branco Rosa... Com lista branca, certo? Aqui a gente vai cortar ele, ó Esse lado para cá Esse lado aqui Esse lado que é o da ECU Que é o lado da ECU Vai ser ligado o... Amarelo com cinza Amarelo com cinza Cadê você? Aqui é o amarelo com cinza Esse daqui, ó Esse é o amarelo com cinza Vou cortar um pedaço dele aqui Amarelo com cinza Amarelo com cinza Amarelo com cinza Lado da ECU Esse fio aqui é o fio do bico injetor O rosa com branco Do lado do bico Que é esse que sobrou aqui, ó Vai ser ligado o fio cinza Que é esse Fio cinza Fio cinza Vou fazer mais ou menos a ligação aqui O 6V funcionando Vê certinho Depois eu vou Estanhar Terminar de fazer o resto do procedimento Então sobrou aqui agora o vermelho Que é o positivo, né? Vai ligado no pó-chave E sobrou o preto Que é o negativo Vai ligado na bateria Ou no motor de partida Eu preciso ligar na bateria Então vamos aqui ligar o pó-chave Que é o vermelho Vai ligado no preto com azul Vai ligado no preto com azul Não é azul com risca preta É preto com risca azul Se caso não tiver Você vai ter que puxar aí de outro lugar Perto do tambor de chave aí Preto com azul Ó, temos aqui ó Azul com risca preta Não é Temos aqui o Esse daqui Eu não sei não Esse Parece ser azul com preto também Cadê o pó-chave? Será que é esse mesmo? Pó-chave, deixa eu ver aqui É É Esse daqui mesmo Vamos ver se é Se não funcionar Porque não é Depois nós vamos ver Só puxar de outro lugar Aqui Certo Tá tudo ligado Agora vamos ligar aqui na bateria Só pra Fazer funcionar Tchau 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 Tá feita aqui Tá bom ligar na central aqui Tá pequeno cara, daqui vai ser mais fácil Eita, bagulho duro Rapaz, não quer sair não Vamos ver se a força de trem Se acelerar devagar Ela corta normal Se eu acelerar de uma vez Ela não corta Certo? Vai trocar o escapamento agora A gente vai pôr o escapamento de fortuna Tá chegando aí, daqui a pouco tá aqui já Pra pôr o escapamento de fortuna Eu vou fazer um videozinho com ela na pista A moto é original Vizinha original Vai ter um escapamento de fortuna E vai ser sem o corte Certo?